O Rio O Rio que era cheio Hoje se secou A árvore que dava frutos Não dá mais No jardim que era tão florido Só restou Folha seca espalhada pelo chão Quem sabe a sua vida está assim Um cenário que pra muitos é o fim Retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou O sonho O sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Talentos que hoje foram enterrados Sua alma chora quando lembra o passado Há esperança pra ti Há uma promessa pra ti A árvore vai florescer O Rio de Deus vai te encher A árvore vai florescer A árvore vai florescer A árvore vai florescer Quem sabe a sua vida está assim Um cenário que pra muitos é o fim Um retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou Um sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Talentos que hoje foram enterrados A alma chora quando lembra o passado Eu te digo que há esperança Mas há esperança pra ti Há uma promessa pra ti Há uma promessa pra ti Eu sei que há Eu sei que há A árvore vai florescer Florescer O rio de Deus vai te encher Enche este lugar Oh Deus de amor Enche este lugar Oh meu Senhor Enche este lugar Oh Deus de amor Enche este lugar Oh meu Senhor Enche este lugar Oh meu Senhor Enche este lugar Oh Deus de amor Enche este lugar Oh meu Senhor O que é A esperança pra ti A praia o Senhor bem forte A minha irmã Raquel Deus abençoe A esperança pra sua vida Pra sua casa Pra sua família Amém?